Vamos falar de um produto que está revolucionando o mercado presidutrense, esse produto já é conhecido, mas agora chegando em Presidente Dutra, estou aqui com o Alex, está todo elegante, está todo no terno, está aqui com a gente para falar do Amargo do Zeca. Boa tarde, Alex, seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo. É uma alegria estarmos nessa cidade vibrante aqui do Maranhão, Presidente Dutra, e hoje é uma alegria estarmos conhecendo aqui os estúdios dessa TV Recall aqui em Presidente Dutra. Pois é, Amargo do Zeca, que revolução é essa, esse suplemento alimentar líquido? Pois é, Paulo, esse Amargo do Zeca só tem o nome simples, a gente vê o nome Amargo do Zeca, mas é um remédio extraordinário, aliás, um suplemento extraordinário. Não é remédio, é um suplemento. Então, é um produto que não tem contraindicação, com exceção para as mulheres gestantes. Eu vou te falar por quê. Porque ele tem na sua fórmula o quinino, por isso que tem o nome Amargo, né? O quinino que era muito usado antigamente para curar problemas de fígado e malária nos garimpos, né? Malária. Então, ele tem o quinino na sua fórmula, além da vitamina C e da colina. Quando a gente fala do Amargo do Zeca, muitas pessoas pensam apenas na ressaca, né? Mas ele vai muito além, os benefícios do Amargo do Zeca vão muito além. Porque a gente observa que tem uma grande quantidade de colina, que é o colina excelente para a nossa memória. A pessoa que precisa de um raciocínio rápido, um raciocínio criativo, é a colina no cérebro da gente. Além de vitamina C, né? Além da vitamina C. Tu lembra, no tempo da pandemia, a correria do pessoal para as farmácias para comprar a vitamina C, né? Isso, isso. Então, o Amargo do Zeca, ele traz a vitamina C na sua fórmula, a colina, que trabalha diretamente na nossa célula. E ainda faz a questão da... ele embala a gordura do fígado e despacha a colina. Você, Will, aquela questão do estufamento, a má digestão. E eu vejo aqui que não contém quantidade significativa de valores energéticos, carboidrato, açúcares totais, né? Não tem, né? Esse que faz mal para o nosso organismo, né? Não tem o Amargo do Zeca. Então, eu trouxe até aqui um copinho de água para a gente experimentar agora. O Amargo do Zeca, eu vou experimentar ao vivo aqui para os nossos telespectadores. Então, como é que ele é usado? Duas tampinhas desse aqui, pode me ajudar aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu, geralmente, quando eu faço o comercial dele, eu digo uma colher. Mas você está me dizendo aqui que duas tampinhas. É, vou botar duas tampinhas. Duas tampinhas. Vamos aqui, seu Amargo. Depois a gente passa o pano aqui. Vamos aqui. Aqui é tudo ao vivo, né? Aqui o negócio é sério. A água já começou a mudar de cor. Entendeu? Não mande eu beber agora não, pelo amor de Deus. Não, esse aqui eu vou experimentar. Certo. Ele é puro, amarga mesmo, né? Ele é puro. Ele é puro, é muito amargo, né? Agora, quando a gente coloca com água, a gente sente, consegue sentir o sabor da camomila também, do carqueja. Que os nossos avós já usavam muito isso para problemas de estufamento, problemas de estômago, né? Então, ele traz o sabor da berinjela, da maçã, aromazinho, longe para a gente sente. Agora, o amargo dele é forte por conta do quinino, né? Quinino que é excelente para... Mas aí não faria sentido o nome Amargo do Zeca. Exatamente. Tem que ser o Amargo do Zeca que, para mau hálito, má digestão, estufamento, azia, ressaca, tudo nesse produto aqui. Ele gosta de falar esse número aí. Nós temos agora a farmácia. Qual a farmácia? Olha, a gente esteve pela manhã conversando com o nosso amigo, né? O Luciano. O Luciano, né? Isso. E fechamos a parceria com ele na Ultra, né? Então, ali no centro, ali. Na Magalhã de Almeida. Na Magalhã de Almeida. Banco do Bradesco. A partir de agora à tarde, você já vai encontrar o Amargo do Zeca lá à sua disposição. O pessoal vai estar lá habilitado para que você faça a sua degustação. Se você está com ressaca, vai para lá, vai degustar de graça lá na farmácia. Senta lá na cadeira, espera uns cinco minutinhos e passa o resultado para a gente, né? Só para ver, gente. Só para tirar, fazer o teste. Por que a gente mostrou o Amargo do Zeca, que geralmente mostra na hora, você vê ali no VT, mas de ao vivo, na sexta-feira. Porque é sexta-feira, vai tomar uma cerveja, não escapa, né? Vai tomar aquela cerveja e tal. Então, tu tem que ter o Amargo do Zeca. Vai pegar aquela ressaca no meio daquela cerveja, da bebedeira, não sei o que. Pega uma daquelas cervejas que está vencida, como diz a história. Aí a ressaca, a cabeça fica desse tamanho. Eu não bebo, mas sei, entendeu? Eu não bebo, mas sei. E aí, a onda é essa. Amargo do Zeca, Amargo do Zeca. Agora você vai encontrar lá na farmácia do Luciano, ali na Magalhães de Almeida, próximo ao Bradesco, viu? Não tem erro em frente ao Bradesco, não tem erro. Você vai encontrar o Amargo do Zeca. Ah, mas por que eu não encontro o Amargo do Zeca em todas as farmácias? É porque existe uma quantidade delimitada e aí nós temos uma farmácia que fica muito mais fácil das pessoas ir naquela farmácia para adquirir o produto. A gente escolhe uma pessoa para cuidar com carinho da nossa marca aqui, para atender o pessoal com carinho na farmácia, fazer a degustação. Então, é um produto que a gente conversa com o dono de farmácia, você vai cuidar da marca do Zeca como um filho seu. Isso. Então, com carinho, para atender o cliente com carinho, porque o teu ouvinte, o ouvinte aqui da TV Cidade, ele merece ser cuidado com carinho, com todo respeito e a gente quer ouvir também a resposta através da rádio, dos clientes, né? Através do rádio, através da TV. Porque isso a gente já tem no dia a dia. Olha, a gente estava agora, semana passada, na exposição de Imperatriz e o sucesso tremendo da marca do Zeca lá. Foi uma companhia na frente da marca do Zeca e eles experimentaram no final de semana lá, disse, Alex, a gente tomou. Eu, como eles gostam da farra, né? E disse, rapaz, a gente tomou. Mas não ficamos com ressaca, né? Então, é isso, isso. Que maravilha. E é fabricado e distribuído pela Farmagon Laboratório, tá? A Farmagon Laboratório. E ainda tem a responsabilidade técnica aqui da Daniela Lopes Ferreira Reis. Ou seja, é tudo credenciado, é tudo dentro do que manda a visa, é tudo dentro do processo, porque é produto natural. Exatamente. É natural. Então, você encontra o Amargo do Zeca aqui em Presidente Doutor, ali na farmácia do Luciano, em frente ao Bradesco, na Magalhães de Almeida. Não tem erro. Em frente ao Bradesco. Tem uma farmácia bonita, vermelha, com amarela, que negócio todo. Tá lá e você vai encontrar esse produto aqui, que é natural, que é o Amargo do Zeca. Lembrando, isso não é remédio, é um suplemento alimentar líquido. Eu estou falando mais bonito do que o dono do produto, né? Impressionante. Mas quem está aqui para falar do produto é você, meu patrão. Mas a gente escolheu a TV Cidade pela capacidade que vocês têm de comunicação, né? O povo entende o que vocês falam, vocês falam a linguagem do povo. Como eu falei, o Amargo do Zeca, ele é simples apenas no nome, mas o produto é excelente. De uma grande qualidade, tá? Quero te agradecer. É o único Amargo, é esse aqui, é o único Amargo que adosa a sua vida, viu? É esse, é o Amargo do Zeca. E aí você já encontra esse produto aqui em presidente do outro. Suplemento, é um suplemento. Ele tomou aqui com água, mas você pode colocar no suco. É, no suco para adoçar, né? Só tem dificuldade. Ah, aí meu patrão, bota lá no suco para dizer, não vou tomar ele assim puro, não. Bota no suco, para tu ver o efeito. Tá? Meu irmão, sucesso. Obrigado. Tenha a TV Cidade como parceira do Amargo do Zeca. Estamos aqui para oferecer o melhor produto, o melhor produto, com a garantia, com a responsabilidade, entendeu? Estamos aqui fazendo a divulgação, pedindo licença para entrar nas casas e mostrando o produto que é o Amargo do Zeca. E eu desejo para você sucesso, sucesso e mais sucesso com o Amargo do Zeca. Você e o... Divino. Divino. O Divino está aqui, o Divino está sendo cameraman aqui também hoje. O nosso motorista guarda-costas. Pronto, está certo. Com o Divino Espírito Santo a gente vai na frente, né? Vai em todo lugar. Divino Espírito Santo, que maravilha, que maravilha, que bom. Seja bem-vindo, está Divino. Meu, mais uma vez, tomou ou passou, é o Amargo do Zeca. É, o nosso slogan, né? Tomou ou passou. Maravilha. Prazer. Põe o Amargo do Zeca na tela para a gente aí, eu volto já já, trazendo as notícias do submundo do crime, é já que eu volto. E aí, pessoal, tudo bom? Tenho aqui uma novidadinha pra você, ó. Amargo do Zeca. Esse é o segredo dos nossos avós. 100% natural. Pra você que sofre com problema de gastrite, azia, má digestão, cãibra, mal hálito, ressaca. Exagerou no final de semana, no churrasco, na cerveja, ou mesmo na 51, né? E aí, na segunda-feira, você precisa trabalhar, precisa estar inteiro. O segredo é esse aqui, ó. Amargo do Zeca. Atenção. O Amargo do Zeca, ele não tem genérico. Ele não tem similar. Você encontra nas melhores farmácias da sua cidade. Amargo do Zeca. Um produto do laboratório Farmagon. Olha aqui do lado, o laboratório Farmagon, ok? Então, direto pra sua mesa, direto pra sua casa, direto pra sua farmácia. Um presente do laboratório Farmagon pra sua saúde. Dê adeus, azia, má digestão, queimação e ressaca. Mal hálito. Isso não lhe pertence mais. Chegou Amargo do Zeca. Tomou, passou. Maravilha. Então tá aí, Amargo do Zeca, viu, meu patrão? É o produto, é um suplemento alimentar. Não é remédio, tá? É um suplemento.